Eu vou começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, graças a Deus, né gente? Gente, o vídeo de hoje eu tenho um prato pra lavar, tá? E vou fazer almoço. O almoço é ligeirinho, já vai dar 11 horas, tá gente? E mais daqui pra 12, daqui pra meio-dia o almoço tá pronto. Até porque o almoço é ligeirinho, né? Bem simples. Fazer só o macarrãozinho, um arroz, esse que dá o feijão e o frango. Então vai ser ligeiro. Daqui pra 12 horas tá tudo pronto, tá? E já botei a água ali pra tá esquentando, pra adiantar o fogãozinho limpinho, tá gente? Que aqui, gente, ó, só cozinha no fogão limpo, tá? Não gosto do meu fogão sujo, tá bom gente? Cozinha não, não gosto do meu fogão sujo, tá? Essa zoada é a minha esposa ali futucando coisa do carro, não ignora. E é isso, gente. Eu tô com a pia de prato imensa pra lavar, tá bom? Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou começar aqui mostrando a vocês a pia de prato, como tá cheia de prato pra lavar, tá? Vou lavar esses pratos agora, tá bom gente? E aqui meu fogãozinho tá limpo e a água já tá legal. Agora é só torrar o aio e botar o arroz no fogo, né? Eu vou botar logo tudo, gente, no fogo aqui e vou lavar os pratos, tá bom? Vamos lá. Meus amores, mudando de plano, tá gente? Olha, a água tá fervendo, gente. Eu não vou mais botar arroz no fogo, porque, ó, eu fiz esse arroz aqui ontem de noite pra nós jantar. O arroz tá bonzinho, tá cheiroso, tá gente? Então eu não vou botar arroz no fogo. Vou fazer só um macarrão, tá bom? Aqui dá pra nós, então eu não vou destruir arroz. Foi de ontem de noite, tá cheirosinho, tá bom? Tá soltinho, tá gente? Não precisa nem esquentar, porque não tava na geladeira. Aqui, gente, ó, não tava na geladeira. Tá botando a água do macarrão aqui, gente. Ó, que tá fervendo. É, vai dar meio dia, vai ser ligeirinho o almoço hoje, viu gente? Vou botar aqui, que eu vou fazer um macarrãozinho com salsicha, que meu esposo pediu. Aí, já boto o feijão pra esquentar também. Deixa ele esquentar. Vou botar o macarrão aqui, gente, ó, e deixa ele cozinhar aí. Botar uma pitada de sal. Agora, gente, eu vou botar o feijão pra esquentar aqui. Eu vou botar mais umas duas colchinhas de feijão aqui, pra inteirar, né? E aí, vou tá esquentando junto com vocês aqui, tá gente? Pra me engravar aqui, viu? Ligeirinho aqui. Pra não derrubar, né gente? Gente, eu cozinho um quilo de feijão e boto na geladeira. Pra todo dia eu fazer isso, né? Ferver um pouquinho, pra gente, todo mundo comer. Porque gás já é caro pra tá cozinhando feijão quase todo dia, então cozinho um quilo. E o outro vai pra geladeira. E não perde. Aí eu boto um pouco de água pra fazer o caldo. Aí eu boto uma pitada de sal. Sal pronto, sal temperado. Porque quando a gente ir rebotando água no feijão, né gente? Já na geladeira ir rebotando água, pra mim parece que fica sem sal o feijão. Aí eu vou deixar ele ferver bem. Aí, gente, eu vou botar a galinha pra fritar. Vou esquentar esse óleo aqui, que eu vou botar em outra frigideira. Porque eu não gosto de tá fritando carne quando a frigideira já tá assim não, ó. Tá vendo? Aí eu vou aproveitar o óleo, né gente? Ó, tá caro, não jogo fora não. Vou botar em outra frigideira. Deixa eu ter ouvido com vocês, tá bom? Ó aí, gente, ó, mudei de frigideira, tá vendo? Agora eu vou botar o frango. Ó a sujeira que essa frigideira tá... Não gode e frita a carne assim e a frigideira tá suja, gente. Não gosto. Eu pego e boto pra lavar. Aí o que é que eu vou fazer aqui nela? Eu boto um pouco de detergente. Com água fria ou quente. Depois eu boto no fogo e ela amolece e lava. Pronto, nosso franguinho já tá aqui fritando. Macarrão cozinhando. Feijão esquentando. E nosso arroz tá aqui pronto. Agora, né, gente, que nosso almoço tá no fogo, né? Vamos lavar aquela pia de prato, né? Porque já vai dar meio dia e não é necessário, né, tá com essa pia cheia de prato sujo. Eu não sou de deixar, não, mas hoje, né, eu acordei hoje muito mole. Sem coragem. Mas, nada melhor do que chamar por Deus, né, gente, e criar coragem e cuidar da vida, né? Nem sou eu que sou assim. Eu sei que você que tá me assistindo às vezes também fica assim. Principalmente nós mulheres, dona de casa. Que todo dia é a nossa luta. Todo dia a gente não fica parada. Por mais que a gente amanhece sem coragem. Eu não falo preguiça porque preguiça não é de Deus. Então, fale sem coragem, sem força de vontade. Assim, pra cuidar, entendeu? Mas chame por Deus, bota Deus na frente porque tudo dá certo. Aí você se anima, aí você larra prato, você larra banheiro, você vir pra casa, você faz tudo. Quando você vai ver, tá tudo pronto. Pronta pra outra de novo, né, gente? Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá, né, gente? E quem que não é esses cabelos aqui? Porque eu só vejo desse jeito delicado. Gente, isso aqui não é sutiã, tá? Isso aqui é uma brusa. Já me perguntaram se isso aqui é uma sutiã, né? É um cropped com a brusa, né? Esses negócios aqui da moda. Não é sutiã, é uma brusa mesmo, tá? Não é sutiã, né? 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 Pronto, meus amores Minha pia tá toda limpinha, toda organizada Meus pratos estão aqui Tudo limpinho Vou deixar escorrer, porque aqui eu não seco o prato Eu deixo escorrer, tá, gente? Pra depois a gente arrumar tudinho Tá, de fora a fora Enquanto ela vê os pratos, né, gente? Nosso almoço tá quase todo pronto O feijãozinho, gente, que eu gosto Olha, gente, que perfeição de feijão, né? O povo olha assim Ai, comida simples Ai, faz aquela coisona, né, gente? Mas aqui a gente ama, ó O franguinho, olha Daquele jeitinho Nosso arrozinho aqui Não vai nem precisar esquentar Que já tá fresquinho Agora vamos temperar nosso macarrão, né, gente? Nosso macarrão Vamos preparar nosso macarrão, né? E vamos lá Meu arinho aqui tá aqui moreninho já Do jeito que eu gosto Agora eu vou jogar uma cebolinha Cebola Jogar uma salsichinha aqui, né, gente? Pra refogar Gente, eu botei Pimenta do rei Eu botei um pouco de corante Porque eu tô sem molho, tá, gente? Então eu botei corante Agora eu vou botar o sazum Se tiver a gente bota Se não tiver a gente não bota, né, gente? E vou botar um tiquico de água Aí deixa ferver, né, gente? Depois a gente bota o macarrão Eita, gente E agora? O que a gente vai fazer, gente? Olha Jogar nosso macarrão Agora eu vou mexer aqui E depois eu volto com vocês, viu, gente? Porque não tem como eu mexer Ele aqui bem mexidinho Segurando o celular, tá bom? Gente Olha que macarrãozinho, gente Simples, mais delicioso Deixa eu ver se eu suspendo aqui, viu, gente? Pronto, né, gente? Aqui, ó O macarrãozinho pronto Feijãozinho daquele jeito Nosso franguinho E 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 nosso franguinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.